Licença comprada, vamos viajar agora para Nova York, atrás dos únicos disponíveis naquele lago. Hoje é um dia de sol, temos tudo para bater a meta. Vou atrás do Exox Nigger. Viu algumas dicas aí do pessoal e então aqui o Pontão Sereno que é o pier ali onde tem a saída dos caiaques. Entrando aqui no pier, você vem à esquerda e o arremesso vai fazer em frente naquela árvore. Só vou alterar aqui o meu equipamento, que não é essa risca que eu vou utilizar, vou arriscar usando essa popper aqui, 14 gramas do anzol 2 barra zero. Essa que é a do peito branco, a cabeça vermelha e a parte das costas amarela. Vou dar uma boa isca essa e mudar o horário aqui a partir das 17 horas, que é o horário que tem saído esse peixe no dia de sol. Então vamos começar a pescaria. Vou mandar a isca lá na árvore. Vou dar uma testada no trabalho aqui, mas provável que eu... Olha aí, bateu o primeiro peixe, tava vindo com a isca dando um intervalinho entre uma puxada e outra, pra dar aquela popada na água, parava. E uma das coisas que eu percebi mesmo que tem alguns peixes aí que você trabalhando ela mais lenta assim, cadenciando, parando, tem tido um melhor resultado. Então já saiu o primeiro ali, o exox nível. Vamos continuar ali então, que ali é o caminho. Ó, podem ver que eu tô vindo bem lento. Ó, bem ou quase. Até se ver uma puxada contínua, dificilmente o peixe vai correr atrás da isca pra pegar. E o lance é ir testando, né. Tentar um pouco contínuo. Daí tentar vir nesse esquema das paradinhas aí. E o esquema que eu tô utilizando, como eu uso o mouse pra fazer a captura dos peixes e aí trabalhar o Fishing Plant, eu uso tanto o direito como o esquerdo junto. E venho dando toques no mouse. Tem peixe pulando lá na frente. Ó, ali, mais um. Esse já é um pouco mais pesado aí. Perca amarela de troféu, 813 gramas. Peixe bom, mas não é o objetivo aqui. Ah, esse arremesso aí não pega nem gripe. Lançar lá de novo. Segura, lá de novo. Vamos lá. E agora voltou ao normal. E tem peixe pulando, mais um aqui agora, bateu. Já se passaram 17 minutos do jogo. E os óculos vermiculados de troféu, recorde pessoal. Tá saindo só troféu nesse horário, hein? Vamos ver se sai o único, né? Diminui a velocidade do recolhimento. Agora vamos ver se dá diferença. Vamos ver se dá diferença. Até o mapa que fazia algum tempo que eu não... Não vinha pescar. Tive até que recorrer a uns vídeos aí do pessoal que publica... Sobre o assunto, né? Pra poder me atualizar. Então vamos... Vamos ver quanto tempo vai levar pra sair esse... Esse danado, hein? Ameaçou e não pegou. Então, ó... Tá lá um... Peixe bom, hein? Peixe bom, hein? Pelo jeito. Atenção da varinha tá no... No talo. Tomando linha. Peixe bom, hein? Peixe bom, hein? Vamos ver. Tá aí saiu o garoto. Exocos Nigger único. 2kg, 435. 365 de dinheiro e 207 de XP. Até não perdi tanto XP. Então tá aí o danadão. Tá aí o danadão. Já saiu ali, ó... 30 minutos de jogo. Já atingimos a nossa meta. O material que eu tô utilizando é uma Digwinner 270. Um mulinete Exterminator 4500. Uma linha monofilamento de 0,35 milímetros. E a Popper 14 gramas 2 barra 0. A cor dela é prata verde com cabeça vermelha. Então tá aí os peixe que eu peguei. Atingimos a meta e tá aí mais um vídeo pro... Pro canal aí. Beleza?